Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Aurélio Canadá, se inscreve no canal, deixa o like e segue também no Instagram. E pra você que tá no plano de tirar o visto pra qualquer parte do mundo, fale com a equipe Faça o Seu Visto.com Você encontra link e telefone na descrição, beleza? E pra comprar passagem, melhor preço aí, um preço em quanto, você vai encontrar com o Marcelo da Clube App Millies. Link e telefone também na descrição. Outra coisa que a gente sempre recomenda pra vocês é que vocês aprendem o inglês. Vai sair do Brasil, qualquer parte do mundo que você for, vai precisar do inglês. Pessoal, o inglês vai abrir muito o seu leque. Só por saber se falar inglês, você vai ter mais oportunidades, você vai ter a chance de conseguir um bom emprego. Não vai perder oportunidades, né? E pra isso a gente tá recomendando pra vocês o professor Jonas Bressan, que tem um curso incrível de inglês, que é o Método B-Way. Método B-Way tá sendo o curso mais vendido da plataforma Indus. É o curso mais premiado da internet. Então não perca o tempo. Link na descrição, corre. Começa já, vai sair do Brasil. Tá difícil, tá chegando inverno. Aproveita pra juntar mais uma grana aí no Brasil antes de vir pra cá. E foca no inglês, que sem dúvida esse inglês vai fazer muita diferença pra você, beleza? Tamo junto. E no vídeo de hoje a gente vai bater um papo aqui com o Cristiano. Grande Cristiano. Se apresenta pra galera. Olá, meu nome é Cristiano. Recentemente, na verdade, tô vindo do Japão, onde morei 11 anos, total, né? Sou natural de Belém do Pará, no norte do Brasil. E estamos aqui, desbravando, como diz o Aurélio, né? Terra gelada? Terra gelada, né? Encarando aqui os desafios, fazendo comparações, que isso é natural. Seja com o Brasil, pra quem sai do Brasil, pra quem vem de outro lugar. E vendo as oportunidades, as dificuldades, os desafios. Que, na verdade, pra onde quer que você vá, sempre vai ter desafios, sempre vai ter também oportunidade de dificuldade. É, primeiro ano, né? Quando a gente chega num país, né? Eu tenho um pouquinho de experiência. Foi pros Estados Unidos, primeiro ano não foi muito fácil até se adaptar. Quando eu cheguei no Canadá, até o meu terceiro ano e meio, eu só falava em voltar pros Estados Unidos. Só queria voltar. Então, o começo é muito difícil. Eu costumo falar pro pessoal que, pra alguns, o começo parece que é mais difícil, entendeu? E pra alguns, nem tanto. A gente vê algumas pessoas se adaptam rápido e tal. Mas, enfim. Então, você disse que morou no Japão 11 anos. Isso, 11 anos. No Japão, a gente, como todo dekaseg que se chama, né? A pessoa que sai da sua terra pra batalhar em terras que você não conhece. No Japão, a gente chama de dekaseg. E o dekaseg normalmente vai pra fábrica. Eu comecei minha vida no Japão em fábrica. Minha esposa também tem um histórico de fábrica. E depois de mais ou menos 5 anos de fábrica, não diretão, né? Ter um intervalo nesse período. Voltei ao Brasil, depois retornei ao Japão. Fui pra construção. E na construção foi onde eu me encontrei. Só que a construção de lá, o que eu desenvolvi é bem diferente do que normalmente se faz aqui. Eu lá fui pro painel solar. Montagem de fazendas solares. E depois fui trabalhar com operação de máquinas, né? Mexer em escavadeira, forklift, bobcat e tudo isso. Umas máquinas bem familiares com as daqui. Sim, sim, sim. A gente vai chegar lá daqui a pouco, né? Mas na parte da construção, né? Que hoje você tá na construção no Canadá. Isso. É, quantos meses aqui no Canadá já? Dia 22 vai fazer... Vamos fazer 3 meses. 3 meses. E assim, o intuito de ter vindo pra cá era dar um futuro melhor pros filhos. Tenho um filho de 12, 15 anos, né? Inclusive a minha menina fala bem inglês. E o Japão, apesar de ter todo o seu encanto, toda a sua... É um ótimo país. Amo de coração aquele país. Mas infelizmente ele... Pra quem não é natural de lá, quem não é japonês, ele não... Digamos que a gente não é bem visto. Não tem boas oportunidades. E pros meus filhos eu queria algo diferente. Você queria algo diferente. Então o Canadá foi uma das opções por conta de regularização de frente da América. Você sabe melhor que eu. E uma das portas, das oportunidades que dentro dos meus estudos de planejamento pra sair... Foi através de ser motorista de caminhão. Aham. Então você começou a pesquisar, ver vídeo. Antes disso eu quero aproveitar e mandar um abraço pros seguidores aqui do canal do Japão. Vocês que estão aí no Japão, de repente até conhecem aqui o Cristiano. Quero que vocês comentem aqui, né? Eu sei que mais no passado aí eu falava mais com seguidores. Respondia muito mais comentários. Então eu falei com bastante gente do Japão. Então abraço pra galera do Japão e público japonês aí, né? Uhum. É. Mas então aí você tava lá no Japão e já... Esses anos todos... Aí você... Falou assim, pô... Quero uma coisa diferente. Vamos ver, né? Aí você começou a pesquisar, né? Você viu que a carreira de caminhoneiro, além de ter demanda em qualquer lugar do mundo... Hoje caminhão tem demanda em qualquer lugar do mundo... Uhum. Mas no Canadá era uma profissão que dá documento com um pouco mais de... É, vamos dizer... Mais oportunidade. Mais oportunidade. Mais oportunidade no caminhão. Eu costumo dizer que assim... O Canadá, desculpa já te cortando, mas é... O Canadá hoje tá muito mais flexível, né? Eu cheguei aqui há 13 anos atrás e... As formas da gente correr atrás de uma legalização era casamento, né? Ou... Compaixão, que é o que eu fiz, mas que foi muito difícil, né? Tem vídeos aí no canal que contam aí um pouco sobre isso. Então, hoje tem muitos programas, né? Apesar da gente que tá passando com essa dificuldade aí... É da falta de... 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 Né? A falta de emprego que tá tendo hoje, né? Tudo difícil. Tá bem escasso a construção. Eu até recomendo muito pra vocês... É... Dá uma segurada na onda. Tá no plano aí. Continua o plano estudo inglês. E espera. Vamos esperar o inverno passar, porque eu acredito que vai ficar mais complicado. Então, é... Eu acho que é bem flexível. Então, você começou a ter essa visão também aí, lá do Japão. Sim, sim. Que a profissão de caminhoneiro abriria mais portas e teria mais oportunidade. Porém, não é um processo tão simples. Não é fácil e não é rápido. O investimento... Tem que ter um investimento bom, porque tirar a licença de caminhão, mesmo no Japão, também é caro. É mais ou menos o mesmo valor daqui, 5 mil, 6 mil dólares. Pra você tirar uma carteira de... Uma licença de carreteiro. E demanda tempo pra você dedicar. Tem autoescola que você consegue fazer no final de semana. Tem autoescola que você não consegue. É só durante a semana, então você não pode estar trabalhando. E no meu caso, com a ajuda das pessoas até que eu fiz contato inicialmente, consegui um part-time. Duas a três horas por dia, que me ajudou a me manter um pouco. Não pagou todas as despesas que eu tenho, porque o custo aqui é muito alto. Mas ajudou. Você trouxe bastante grana pra cá? Você se preparou bastante financeiramente? Trouxe. Na verdade, foi um... Digamos, um... Um pé de meia, umas economias que a gente tava fazendo, porque a gente tava com um projeto, na verdade, de retornar ao Brasil. Só que aí veio a eleição, e aí a gente mudou os planos, e aí foi quando eu decidi focar, vir pra cá, pra tentar alguma coisa pros filhos pra cá. Pronto, aí você chegou então, com essa grana, investiu, fez investimento, e aqui não tá barato, né Cristiano? Você tá vendo aí. Aqui o custo de vida tá caro, aluguel além de não tá achando, quando acha tá caro. Então você começou nesse projeto aí da carteira, do caminhão, e você teve a necessidade de pular na construção. Sim, porque a grana, basicamente, que eu separei pra isso, acabou. E aí eu tenho que me manter, aqui você precisa muito se locomover. E eu tive a necessidade de comprar um carrinho, meio que velhinho, mas tive a necessidade, porque eu ganhei nessa brincadeira 4 horas por dia a mais, pra eu poder me descansar, dormir ou fazer outra coisa. Coisa que eu tava perdendo num ônibus. Não que seja impossível de fazer de ônibus, não, é isso. Mas cada um é cada um, né? E como eu faço rotas totalmente diferentes, contramão, ficou inviável num ônibus. Inviável. Perdi há quanto tempo mesmo, você falou, no ônibus? Olha, o mesmo roteiro que eu faço hoje, eu consigo fazer tudo em uma hora, e eu fazia em 4h30 de ônibus. São 3h30 de economia. E os trabalhos, vamos falar um pouquinho dos trabalhos. Qual foi o primeiro trabalho e salário, que eu gosto de passar informação pro pessoal, pra eles chegarem sabendo o que eles vão encarar, né? Vamos falar um pouquinho só do quarto lá que você falou. Quando eu comecei a minha pesquisa em novembro, eu comecei a seguir vários canais, e um dos primeiros que eu segui foi você, e daí que eu conheci alguns outros e tive contato com a questão do caminhão, foi através do seu canal. Um quartinho naquela época eu consegui alugar por 750 dólares. Quando eu cheguei aqui, já tava inflacionada a mais ou menos 850, 900. Hoje, você encontra em média de mil, mil e duzentos, mil e trezentos, um quarto. Tá uma loucura, né? A inflação tá muito alta e rápida demais. Então, a coisa tá bem, bem, bem complicada. Eu mudei de Toronto, vai fazer dois anos, né? Vai fazer dois anos aí que eu mudei de Toronto. Lembra que eu te falei que eu pagava 90 dólares por seis meses pra estacionar? E você tinha pesquisado? No site, a gente foi ver lá, eu fui ver 150 dólares. Na inflação, muito grande. Como dizer minha mãe, quase que aí pra trás, em dois anos, isso subiu desse jeito e o salário ainda tá atrasado, vamos dizer assim, o salário não tá acompanhando, fica difícil. Com relação ao trabalho, minha primeira experiência fora o part-time, eu fui pra construção, né? De cara, fui pro bloco. Ah, foi de cara pro bloco? Foi pro bloco, né? Eu pensei que você tinha ido pra limpeza, não? A limpeza? Não, a limpeza é o part-time, né? Depois do part-time... Vamos falar da limpeza, então. Como é que você chegou até lá na limpeza? Então, a limpeza foi indicação de um amigo nosso em comum, que é o Gilson, né? É o Gilson? Gilson Goiano. Grande Gilson. E aí indicou que tava precisando, porque a menina que fazia lá, junto com o marido, que é casal, é dupla, o marido também ia se dedicar ao caminhão e aí precisava de alguém pra acompanhá-la. Isso. E aí eu fui, comecei lá. Nesse processo é duas horas, três horas de trabalho, duas horas e meia, média por dia. São... Fala valores? Fala valores, a gente tem que saber, a gente tem que se preparar. 15 dólares, 15 dólares. Não, 15, desculpa, desculpa. Eu tô falando besteira. Na verdade, esse aí sai, é mensal. É mensal. Não é por hora. Ok. Então, são mil e quinhentos pro casal, pra dupla, repartir mensal, por essas duas horas, duas horas e meia de trabalho. Então, saia 750 pra cada um de nós. Aí, depois... E você gastava quanto de meio de transporte pra chegar lá nesse trabalho aí? De meio de transporte? Como é fora de Toronto, lá em Vaughn, fora o ônibus daqui que a gente já compra o passe mensal de 156 dólares, eu gastava mais uns 160 dólares. Então, mais ou menos 8 por dia. Dois ônibus, entre ida e volta, né? Então, basicamente, por mês, dos 750, eu gastava 320, 310. Isso. Mas eu precisava daquilo ali, pra essa sobra, me ajudar a pagar aluguel, pagar despesa. Porque era a única coisa que tinha. Depois apareceu a oportunidade, através de você. Vamos falar um pouquinho. Aí o part-time tava fraco, né? Aí a gente já tava morando junto ali, né? E aí você falou que precisava de um trabalho. Sim, sim, um full-time. Até porque, nessa época, eu não poderia me dedicar a um trabalho full-time, porque eu estava me dedicando a carteira de carreta na autoescola. Terminou esse processo de autoescola, que foi, no geral, aí, mês e meio, 45 dias, mais ou menos. A gente vai pra etapa de teste, que aí é junta a unidade que faz teste do governo de Ontario. Na verdade, o Ministério do Transporte de Ontario. Aí eu já podia ter um full-time. E aí foi quando a gente conversou, você foi conseguir uma oportunidade pra ir pro... Aí eu perguntei pra você, o que é que você quer fazer? Aí o que é que você falou? O que é que eu tiver. Vamos testar. E aí apareceu. Aí beleza, pessoal. Aí eu vou frisar um pouquinho nessa parte aí, que você falou que... O que é que eu perguntei? Eu falei, pronto. Já que ele vai... Quer fazer qualquer coisa, então... Tem que ligar pra Deus e um... Vai ser mais fácil, pensei eu, né? Eu comecei no meu telefone ali, eu tenho bastante contato. Eu comecei, liga pra um, liga pra outro. Da carpintaria, do roofing, do telhado, que é o xingo aqui, fazer roof de casa. Tem a diferença do roofing comercial, que é o flat roof, e o residencial, né? Liguei pra um monte de gente, pra amigos tape, entendeu? E aí que você viu a dificuldade de... Cara, aí eu sabia que tava difícil de arrumar emprego, devido a ouvir você falar, o Cris falar, o pessoal falar, o pessoal do grupo falando. Vários grupos também, a gente vendo as coisas, né? Os anúncios, pessoas que chegam desesperadas. Preciso fazer alguma coisa, preciso trabalhar, e não consigo, não tenho oportunidade, tá difícil. E vocês estão falando o que? Um mês atrás? Desde quando eu cheguei. Não, eu falo assim, quando a gente foi arrumar trabalho pra você, um mês atrás. Sim, 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 sim. Aí, passou a virar um desafio pra mim, arrumar uma vaga de trabalho. Fiquei, pô, o cara quer fazer qualquer coisa, experimentar qualquer coisa, e não aparece nada. Porque é mais difícil quando o cara fala. Muita gente chega e diz, não, eu quero a drywall. Não, eu quero é briga. É uma coisa específica, né? Aí comecei, liga ali, liga aqui. Aí um amigo meu português, não vou falar o nome dele, porque ele não gosta de expor muito na internet. E nessa época eu já tinha, através de sugestões suas e de outros amigos, feito os cursos. Ah, boa. Pra entrar na construção. Porque sem isso, pode aparecer qualquer oportunidade que você não vai. É. É igual hoje, né? Hoje você fez um teste comigo, porque você tinha os cursos. E foi necessário lá na inscrição da obra. Essa semana ele ligou pra mim uns quatro aí, que tá aí, não tinha como levar nenhum, porque não tinha os cursos ainda. Então você, por acaso, deu o que tava parado hoje também, os meninos não foi hoje. Bora lá, e deu certo, né? Então é importante, né? Já que vai trabalhar na construção, trazer aí uns 250 dólares pra tirar os cursos, né? A não ser que você faz dois online, né? É, dois você faz online, um você tem a pessoa própria, você gasta até bem menos que isso. É, né? 150 dólares, né? 150 dólares, faz os dois online? É, faz os dois online em casa, que são duas horas cada um. E aí você já tá com os três básicos, né? Isso. Pra ir pra construção. Aí beleza, pessoal. Voltando ao raciocínio, virou um desafio. Não achava trabalho pro homem. Aí, através desse amigo meu português, que eu trabalhei com ele muitos anos atrás, ele é funcionário de várias empresas e já foi também. E eu sei que esse cara gosta de ajudar. Eu falo porque eu trabalhei com ele uns quatro anos. E eu sempre vi ele gostar de empregar o pessoal, né? Arrumar trabalhadores pro patrão, tá ajudando o patrão, ajudando quem tá chegando. Ele falou, Aurelio... Português, gente boa, assim, educado, pessoa íntegra. Pois é. Aí ele falou assim, Aurelio, então ele tá precisando, vamos tentar arrumar pra ele. Aí ele conseguiu arrumar essa vaga. Aí a gente conseguiu arrumar no bloco. Aí você vai contar como é que foi a experiência do bloco. Então, aí fui pro bloco, que seria a função de... É label, né? Label, servente. Label, servente pedreiro. Então, eu fui servir dois pedreiros carregando os famosos blocos de concreto. O primeiro tempo do jogo, do dia seis e meia da manhã, caí logo no dia doze inchas, não é isso? Doze, o mais pesado. É o mais pesado, né? De trinta. Chegou na hora do almoço, eu já tava tentando segurar a alma no corpo, porque... Trinta feio? Tá feio. Mas eu disse, não, eu vou aqui, eu não vou fazer feio. Era bloco, massa, mais o quê? Bloco, massa. Só pra o pessoal tá entendendo. É, pra você tá ali, na verdade, você tem que fazer a distribuição dos blocos em vários espaços. E aí, nesse intervalo, vem massa, que é a parte do concreto, né? Pra concretar, que também é bem pesado, que são umas colheres, uns baldes grandes, que você tem que encher, uns copos, como eles falam. É o famoso graude, né? Encher o bloco de graude. Isso. E aí, terminou ali, você já volta pro bloco de novo. Não tem prazo nenhum, né? Não tem prazo nenhum. Você tem um intervalo entre o almoço pela manhã, à tarde também. Nove da manhã para quinze minutos. Isso, e à tarde, se você for até meia-dia e meia-hora, e à tarde, se você for até às cinco e pouco, como foi o caso lá, cinco e meia, teve um intervalo às três horas, mais uns três minutinhos também. Essa é a regra do comercial. Vamos falar de comercial, que ele foi pra uma área que eu já trabalhei também, e é assim que funciona. Aí, vocês têm que saber diferenciar. Quando eu falo o bric, às vezes você vai cair no bloco. Bloco é o bloco e o bric é o bric, é o tijolinho. Então, é uma certa... O vermelhinho, né? Que foi o nosso amigo Thales, que caiu no bric, né? No bric, né? E aí, ele me contou a história dele, né? Até o vídeo dele aí, vocês rolam pra baixo que vocês vão ver, né? E aí, a gente riu pra caramba, né? Que ele saiu correndo, aguentou um dia lá, mas saiu correndo, né? E aí, eu disse, não, se ele aguentou até às cinco, eu vou aguentar até às cinco e meia. Ganhei por meia hora. Qualquer dia, nós vamos trazer você e o Thales junto pra nós fazer um vídeo falando disso aí. Mas aí, ferrou as costas. Você travou as costas? Travou as costas, assim. O bloco, você tem que ter uma estrutura. Ou você já tem que ter um costume com peso, com tudo. Eu já tinha um costume de carregar peso. Tem que ser igual a Aurélia Canadá, assim. Tem que crescer na construção e crescer na construção. Mas eu não tava preparado. Tem questão também de idade, né? Tudo isso. Mas o meu corpo não aguentou. E aí, eu arreguei. Aí, conta como é que foi. Eu quero que você, se você puder, contar os detalhes. Aí, você chegou lá em casa bem cansado, desanimado. Você lembra que eu tive que pedir pra você pegar as panelas pra eu cozinhar? Que eu não conseguia me abaixar. Então, assim, travou completamente. E parte do dinheiro que eu ainda iria ganhar, duas semanas depois, foi tudo pra... Foi todo, então? O dinheiro daquele dia? Não, todo não. Uma parte, né? Foi pra consertar as costas lá no Quiroprata. E aí, foi o que melhorou as costas. Mas eu passei três dias ali bem puxado. Bem puxado, né? Bem puxado. Aí, beleza. Aí, você quer falar quanto que ele te pagou aí por hora nesse trabalho? Sim. Eu trabalhei dez horas. No total, deu dez e meia. E aí, ele me chamou. As meias foi só pra ganhar do nosso amigo Thales, né? Foi, foi. Pra não fazer tão feio quanto o baiano. Um abraço pra ele. E aí, ele pediu pra eu ir lá, pra pegar o cheque. Aí, eu me surpreendi. Tive uma vaga nesse dia, até sair mais cedo do trabalho, que eu já estava desempenhando depois. E fui buscar. Pra minha surpresa, ele me deu em dinheiro, que só fui ver depois no ônibus. Eu não abri na frente dele, por questão de educação. E a minha surpresa, deu 400 dólares por um dia. Então, os olhos, na hora, brilharam. Na mesma hora que os olhos brilharam, a costa já deu aquela visgada. Fica quieto. Fica na tua, que tu não aguenta. Tá bom. E aí, depois... Deixa eu só te cortar um pouco. Eu não vou mentir pra você, não. Eu trabalhei de servente de pedreiro nos Estados Unidos. Fiz curva e saídoca, que é passeio calçada. Era pesado, era corrido também. Mas a minha primeira semana no Canadá, foi no brick comercial. Era prédio, né? Nós fazíamos o bloco estrutural e depois o tijolinho. E eu cheguei na fase do tijolinho, né? Já tinha passeio da fase do bloco, mas eu já conhecia, né? Cara, mas eu trabalhei tanto, 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 que eu falei assim, ah, esse Canadá tá embaçado. É onde eu falei que até o meu terceiro ano, eu só pensava em voltar pros Estados Unidos. Não voltava porque eu ia estar trocando os seis pela meia dúzia de novo. Então, falei, tá aqui, vamos tacar-lhe pau. E eu falava com você, a minha primeira semana, que fica uma semana na casa, né? A minha primeira semana, eu falei, gente, eu não vou ficar estranho, tá muito embaçado. Aí, quando eu peguei o primeiro cheque, aí que eu dei uma animada. Aí, o corpo já tinha acostumado também. E eu já era da construção. Mas era um outro patamar também de idade, era uma outra época. É, com certeza, era 13 anos a menos, né? Justamente, isso faz muita diferença. Então, você tem que avaliar tudo isso, não é só o dinheiro. Você tem que avaliar se aquilo ali vai ser benéfico pra tua saúde, se aquilo ali, com toda a dificuldade que tem de trabalho. Mas você também tem que avaliar tudo isso. E hoje eu já tô numa outra oportunidade também na construção. Bem menos, é bem diferente do que eu ganho. Mas aí, beleza. No Brics. Aí, aí eu já estava lá, naquele assunto lá atrás que eu esqueci, é... Do bloco. Do bloco. Aí, você tá, as costas fisgou, falou pra você ficar quieto. E aí, o próprio quiroprata me sugeriu uma outra função. É? Vai pro tape. Procura o tape. Alguma coisa semelhante. Procurar, eu estou procurando. O problema é que não tá encontrando. Não tem. Tá difícil, né? E aí, depois... Na verdade, eu tava decidido já a voltar. Porque tem umas questões particulares. Cada um também tem que avaliar até onde dá pra cada um. Não é uma questão de ter vergonha, derrota, nada disso. É uma questão de um pé, um passo pra trás, pra depois, quem sabe, dar dois pra frente. Se é possível. Ou então, realmente, não, isso aqui não é pra mim. Todo mundo tem que ter a noção, a consciência de raciocinar tudo isso. Isso, avaliar tudo isso. E eu já tava decidido a voltar. Isso foi numa sexta-feira. E a gente conversou. Inclusive, conversou com o Christian. Não, a gente vai conseguir alguma coisa. E aí, começou a ligar pra um, pedir ajuda pra Deus e o mundo. O Christian mandou mensagem pro Gilson. Você ligando pros seus contatos. Até que apareceu a oportunidade de uma pessoa estar precisando de um ajudante pro tape. Isso. E aí, é onde eu estou lá até agora. Junto com o Part Time. Mas o que é que mais te decepcionou, assim? Foi ter machucado? Foi ter falado, pô, isso aqui não é pra mim, não tem trabalho? Não, como você falou e vários vídeos estão mostrando. Panadá, vamos falar de Toronto, que é onde eu conheço e é onde a gente vive. Não tá passando por um momento muito legal. Digamos que o mercado tá inchado. Como é um país aberto, que recebe muita gente, vamos dizer assim, tem muita vaga? Tem. Mas muitas das vagas são específicas. Não quer dizer que tem 10 mil vagas, mas 10 mil vagas são todas pra construção. Pra você que chegou agora. Não, você não vai ter toda essa vaga pra construção. Isso é só um exemplo. Então, acaba que tá saturado. Pra quem não tem experiência nenhuma, como a gente já cansa de falar. A pessoa não sabe falar nada, não sabe fazer nada, ela fica limitada. E essas vagas, pra quem não sabe fazer nada, é que estão escassos. Pra quem já tem uma profissão, já sabe fazer muita coisa, você já tem mais oportunidade. Mas ainda assim o mercado tá escasso, tá bem inchado. E aí vendo toda essa dificuldade, e apesar do Japão ter todos os seus problemas, suas dificuldades com relação a nós que somos estrangeiros, mas é um mercado fechado, diferente daqui que tá aberto. E tem muito mais oportunidade. Por ser fechado, tem muito mais trabalho. Então, cada esquina você vai, eu costumo dizer, brincando, cada esquina você tem 20 oportunidades de trabalho, você perdeu a sua hoje. E o Canadá não tá nesse momento tão bom assim. Fora a questão da inflação, que é mundial, mas uma coisa que aqui tá me surpreendendo muito. Quando você vai pra parte de supermercado, despesa de combustível, tudo isso, é muito semelhante ao que a gente tem no Japão. Mas a parte de aluguel está surreal. Está surreal. Está mais caro do que Tóquio, pra você ter uma ideia. Muito mais caro do que Tóquio. Muito mais caro, né? Eu morava próximo a Tóquio, então eu sei com propriedade falar a respeito. Ou seja, aí você tava decidido ir embora. Um dia lá eu levantei pra ir não sei na onde, você tava decidido ir embora. Eu até saí falando, pô, eu não consigo dar uma atenção pra ele agora, que eu realmente tava atrasado. Nem lembro o que eu ia fazer. E aí você falou, Aurélio, eu vou mesmo ir embora. Amanhã. Amanhã. Você quer que eu arranje outra pessoa pra ficar aqui? Eu falei assim, não, espera aí. Não vai embora assim de qualquer maneira. Espera que eu tô saindo, mas troca uma ideia com o Cris aí, o Big Cris. Troca uma ideia com ele. Aí vocês trocou uma ideia, né? A gente conversou e foi quando ele mandou mensagem até pro Gilson. E você também começou os seus contatos, né? Fazer contato de lá e mandar mensagem. E a gente se comunicando à distância. E aí foi quando apareceu uma oportunidade de um dos seus contatos e amigos, até da parte de motos lá, né? E tava, poderia me encaixar no tape junto com ele. E é onde nós estamos até agora. E aí, vamos lá falar. De 40 dólares caiu pra tape pra quanto? Pra lá? Pra falar. É isso que é aqui o Canadá, é assim, entendeu? É isso. Tem aras que paga 15, tem aras que paga 20. E tem aras que paga 40, igual aí o peso do bloco, né? Então, a gente tá aqui pra passar pra eles a realidade. Eu costumo dizer, todo país desenvolvido, você vai ser. Vai ser, a regra é essa. Quanto mais difícil, pesado, perigoso, mais você ganha. Sujo, mais você ganha. Quanto mais de boa, menos requer pagamento. Então, não que o tape não tenha só complicação, não seja digno, não. Mas, pra pessoa que me contratou, não convém, não é válido pagar um salário tão alto pra mim que estou aprendendo. Então, não compensa. Não compensaria pagar como um médio ou um profissional. Então, pra início, é isso. É, é porque, assim, essa área nossa é uma área que começa com pouco, né? Não tem como chegar ali e ensinar no trabalho e te pagar bem, porque... Você perde seu tempo e acaba que diminui também o seu lucro. Essa área nossa, eu ganho um bom salário, eu tenho um bom salário. Mas, se eu for parar pra ensinar, eu consigo te pagar no máximo, vamos falar do drywall agora, 20 dólares, entendeu? Que é a média que todo mundo tem pagado no drywall aí. Vão esquecer antes de pandemia e pós-pandemia, porque tava todo mundo pagando muito, porque tava esse trabalho acumulado. E tava faltando gente. Tava faltando gente. E a tape é isso, a tape é isso. Eu tenho um vídeo aí que eu ligo pra várias empresas e falo, quanto que você paga? É essa aí a tape, é 15 a 18 dólares, entendeu? Pode ver o vídeo, Juliana. Vamos deixar o meu editor aí, um abraço pro Juliana. Deixa o vídeo aí no card, deixa aí pro pessoal ver esse vídeo. Eu liguei pra várias empresas, isso não tem muito tempo. Pra perguntar que é pra saber a realidade, entendeu? Então, é assim que rola, né? A gente não tá aqui falando que as empresas estão explorando. É que realmente não dá. Agora, é uma coisa que você aprende a trabalhar rápido, depende de você. E você vai fazer o seu salário. Porque você vai ter a chance de pegar os trabalhos, pegar as casas pra você fazer, né? Que é o que acontece muitas vezes aqui. Não sei daqui pra frente como é que vai ficar, como tá ficando ruim de trabalho. Tá muito incerto, tá tudo muito incerto. E outra, eu acho que quanto mais você experimentar, melhor que uma hora você ache alguma coisa. Que você, mesmo que você não saiba, mas você vai e desempenha bem. Então, você nunca fez aquilo, mas vai que você testa aquilo e você, pô, eu tenho, como diz o Japão, o D. A gente fala, o D. Que a gente tem dom ou facilidade pra aquela função. Isso. Mesmo sem nunca ter feito. Então, é bom experimentar, ter essas opções, oportunidades, né? Mesmo ganha um pouco. Ou seja, agora você tem dois trabalhos. O seu primeiro trabalho, que era a limpeza, passou a virar o part-time. E você comprou um carro. Isso. Tá evoluindo, né? E aí eu fiquei só, né? No part-time, antes era dupla no começo. Aí entrou uma segunda pessoa, uma segunda menina, um colega nosso, que também não deu pra continuar. E aí eu propus ao supervisor do part-time o seguinte, que eu poderia fazer tudo sozinho. Já que tava voltando gente. E aí ele disse, não, já que você tá conseguindo desenvolver, porque teve uma ausência da pessoa por três semanas, então você fica só. Vamos ver no que dá. Vamos fazer um teste. Tudo é base de teste. Vamos fazer um teste. E nesse teste a gente tá indo, já vai pra um mês, sozinho. Tá tranquilão. Vamos falar um pouquinho da compra do carro agora. Deu muito trabalho comprar o carro, passar pro seu nome. Quanto foi o carro? Só pra você ter uma ideia aí, pro pessoal tá sabendo. Eu paguei num carro usado 2009, com 218 rodados. 4 mil dólares. Peguei num amigo meu, que ele já tinha comprado por esse valor. E como eu tava com pressa, porque você tem que ter muito cuidado pra comprar carro de terceiros aqui de outras pessoas. É bem complicado. Então, como eu era um amigo, confiança, o cara cuidava do carro e tudo, e me disse que tinha trocado várias peças. A gente fez esse acordo. Achamos que ia ser muito mais rápido do que eu imaginei. Num sábado a gente poderia resolver tudo isso, mas não foi assim, não foi tão simples. Pra você comprar um carro aqui, além do histórico, no meu caso que eu não tinha a placa, né? A placa é a propriedade da pessoa, né? Eu tinha que ter primeiro um histórico do carro, fazer o safety car, juntar um mecânico de confiança, e um seguro prévio. Então, todo esse processo aí, fazer uma avaliação de seguro, ter uma cotação adequada que caiba no seu bolso, que seja rápida, demora. Mas aí eu tive que faltar um dia de trabalho, mas graças a Deus conseguimos resolver tudo em um dia de trabalho. Que foi na segunda-feira. Porque a previsão mesmo é que duraria entre terça e quarta-feira pra finalizar. Mas eu consegui finalizar, uma pessoa me deu o retorno rápido do seguro, que é o que mais demora. E aí a gente conseguiu finalizar tudo na segunda-feira. Já conhece, né? Você sabe que é o câncer, tem que segurar ele pela forma, né? Sim, sim, sim. É isso aí, já fica preparado. Na hora que eu ficar empurrando pro seu lado, você já sabe, já pega logo. Você que vai ser o próximo seguidor, que vai fazer vídeo de quê com a Aurélia Canadá? Se prepara no músculo. Se prepara no músculo, né? Então, assim, não é uma coisa, não é um bicho sete cabeças. Eu acho que sim. Todo processo que você não tem informação, assim como foi do caminhão. A falta de informação é que dificulta, é que te estressa, é que te desespera. Mas depois que você aprende, namarra, tudo se torna... Pô, é tranquilo o negócio. É fácil o negócio. Não que o caminhão foi e é fácil, não. O que foi mais difícil, pegando o gostão, do caminhão? Ou seja, o que está sendo mais difícil? Porque você ainda está no plano, você ainda não desistiu do caminhão. Não, hoje eu estou fazendo, vou para o meu terceiro teste. Nesse último agora, eu falhei, foi na ré, na manobra de ré de 90 graus. Mas a princípio, uma das etapas que a gente tem que fazer, que se chama Circle Check, que é você descrever basicamente a operacionalização interna e alguns processos externos da carreta. Só que você tem que falar tudo em inglês. Ah, o difícil é falar inglês? Não. Porque a gente até consegue entender e se comunicar coisas triviais do dia a dia em inglês, com pouco inglês. O problema é que você tem que descrever uma coisa técnica, uma coisa que você não tem conhecimento. Eu não sou carreteiro, nunca fui caminhoneiro. Então, até para um caminhoneiro que compreende tudo aquilo, mas ele transformar aquilo no inglês e falar para o cara entender. E na hora que ele te perguntar sobre determinado assunto que você compreender, e outra, aqui você pega muito examinador indiano, muito, principalmente em Brampton. E o inglês dele não é o inglês que você está acostumado a ouvir, entender fácil. E essa é a maior dificuldade, foi a maior dificuldade para mim e é a maior dificuldade para muitos que vêm sem inglês. É, é o que a gente fala, né pessoal? Eu estou recomendando aí o Jonas Bressan, que tem um curso incrível. É, né? Eu tenho falado, não é só para vender. Eu cheguei aqui sem inglês há 17 anos no Norte América e estou aprendendo meu inglês ainda, né? Mas hoje com um pouco de inglês que eu já aprendi, eu sei o quanto que é importante. Hoje você viu ali naquele trabalho onde eu estou, se eu não tivesse inglês, nós não trabalhávamos lá. Sim, sim. Como é que resolveu ali? Todo mundo fala inglês, não tem um brasileiro, um português, a gente não viu ali. Outro dia eu vi uma espanhola, mais o Big Chris, mas foi uma vez que a gente viu ela. Então a gente fala do inglês, o inglês é muito importante, o método B-Way está aí para você, que é um curso muito bom, viu? E falando um pouquinho dessa parte de trabalho, você entra nos sites como o Indeed e outros, você vê muita oportunidade de trabalho. Só que a grande maioria é para quem tem influência no inglês. Então, nós que chegamos em inglês aqui, você fica limitado a trabalhar com brasileiros, portugueses ou alguém que te deu uma oportunidade que não exija a língua. É o caso do part-time. Eu não tenho contato, meu supervisor é brasileiro, é, mas eu não tenho contato com mais ninguém. De vez em quando vão os donos canadenses, a gente troca uma ideia trivial, simples e acabou. Mas se for uma coisa mais profunda, mais técnica, o inglês faz falta. Faz falta, o inglês faz muita falta, né? No dia a dia aí para você resolver suas coisas. Eu já fiz vídeo respondendo vários comentários que pessoas perguntam. Sem inglês aí não tem oportunidade? Porque infelizmente tem gente que vende sonho. E tem gente que vai falar que não tem como só para te vender um curso de inglês. Vamos ser sinceros. E eu, se eu virar para você e falar assim, não, você sem inglês não tem chance. Eu estou sendo um ignorante de minha parte. Porque eu sei que eu cheguei sem inglês e estou sobrevivendo até hoje. Mas eu sei o quanto que me fez falta. Tem a turma que vende, né? Que sem inglês é fácil. E tem a turma que vende que sem inglês nada acontece. Tem os dois lados, né? Isso, pode ter certeza que sem inglês vai ser construção. Sem inglês vai ser construção. E mesmo assim eu ainda acredito que vai te levantar aqui nesse país aí uns 3, 4, 5 anos. Vai depender de você também. É a construção. Então vocês tem que se preparar para agarrar na construção, né? Que não é fácil, dependendo do que for fazer. Te suga boa parte da tua alma, da tua vida ali. Agora vamos falar. E hoje você veio fazer um teste aí no drywall. O que você achou? Identifiquei muito bem, como você mesmo viu ali. Eu acho que assim, gostei do trabalho. Que era uma coisa que eu já via lá no Japão, eu com minha esposa. Só que é um mercado que é mais dominado por japoneses e chineses. Esse segmento lá. Eu trabalhava como ajudante elétrica por 2 anos. E é um processo legal porque é montagem. Não tem rotina, uma estrutura diferente da outra. Mas é um processo também de criação. Onde você cria. Como a gente viu ali. Não, bom, a gente tem que fazer uma adaptação. A gente tem que fazer uma arrumação para que encaixe a peça. E aí corte, medida. Era um pouco do que eu fazia na parte elétrica. Onde eu tinha que montar estrutura de rack. Que a gente chama de rack lá, né. Para onde iam passar os fios. Então, como já era um pouco do meu trabalho. Mas não só por isso. Como é um processo de criação e montagem. Eu me identifiquei bem. E tive facilidade no desempenho da função. Eu te achei bem fácil de você virar um draioleiro, viu. Porque você ali fez alguns cortes ali. Que, pô, eu vi gente gastar aí 3 meses e não fazer. Mesmo em sentido de onda, né. Mesmo em sentido de onda. Nem estou falando daquele de onda lá, né. Quem segue o Instagram viu e tal. Vamos ver se a gente coloca para vocês um pouquinho também. Você mandou muito bem. Fez os cortes certinho. E não é só isso. Eu sou amigo do camarada lá que você está trabalhando para ele. Ele é grande amigo nosso das trilhas. Amigo em particular, né. É amigo nosso. O grande Alifal. 3 dias caindo. Se estiver vendo, um abraço para você. Excelente pessoa também. É porque ele cai, né. Ele é ruim, né. Ele cai. Começa a cair no morro. Você é 3 dias caindo. Mas falando nisso, você está de parabéns. É o líder aí do campeonato off-road de cross-country. Foi para o hard-endure agora. E o camarada está mandando bem. Parabéns. Falando nisso, segue lá o trilho do Canadá para ver um pouco desse lado aí. Do pessoal do Adrenalina, trilhas off-the-north. Então ele falou também que você está aprendendo bastante, né. Inclusive a etapa corrida falou. Aurela, tenta arrumar aí um trabalho para ele, para o Cristiano, para ele não ficar em casa e tal. Pela ausência dele, né. É, pela ausência dele até ele voltar, né. Que vai ficar aí 3, 4 dias de férias aí para o final da corrida. Sim. E aí até que calhou certo que deu para você ir pelo menos hoje com a gente, né. Sim, 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 sim. E gostei muito. Assim, eu vi muito potencial nessa função. Aquilo que a gente estava conversando agora há pouco. Quando você tem certa facilidade em uma determinada coisa, função que seja, se torna prazeroso. Claro, tudo que é mais fácil te motiva, né. Aquilo que você ali bate cabeça, bate cabeça, por mais que seja fácil para outra pessoa. Mas você não consegue desempenhar, engrenar. Na verdade se torna um martírio, né. É. E ali não, ali eu gostei muito. Uma coisa que eu vou te parabenizar e vai servir para você. Que quer vir trabalhar no Norte América, beleza. É uma qualidade que eu acho que você teve ali, que você tem. Primeiro eu acho que você machucou lá no bloco, porque eu tenho certeza que você deu de tudo lá. Pelo pouco que eu conheço de você. E outra parte é que você estava o tempo todo prestando atenção. Presto atenção. Porque hoje em dia eu vejo muita gente só querendo ficar no telefone. Está olhando para você, mas parece que a cabeça está lá na lua. Então é muito importante você prestar atenção no que é o que você fez. Você prestou atenção, eu te expliquei uma vez e na outra vez você já fez. Então isso é muito bom. E eu acho que você, né, após a conversa com o nosso amigo Big Cris lá e deu um incentivo também, acredito. Para você não desesperar e ir embora igual você queria. E você estava determinado ali e ir embora do jeito que você falou. Então eu acho que é isso aí, cara. É continuar para frente, continuar no seu foco aí, né. Correr atrás da sua carteira também. Sim, isso em paralelo continua. Isso. Porque o investimento foi alto, né. Porque aí sim, é oportunidade. Hoje está na construção, amanhã pode não estar. Então quanto mais opção você tiver vai ser melhor. Beleza? Mas esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Considerações final aqui. Mas antes disso, a gente fez esse vídeo aqui. Muito obrigado. Mas você permite aí a sua imagem aí, né. Você autoriza esse vídeo aí para o canal aí, né. Como eu falei agora há pouco para você, né. Daí, Diogo, quem? Daí, Diogo, quem? Daí, Diogo. Ah, dá. Tudo bem. Ah, beleza. Então uma palavrinha aqui. Então é isso. Então, né. Você tem mais alguma coisa que você quer falar para o pessoal? Desde quando eu cheguei aqui, fiz muitos contatos. O network é muito importante. Sem network, eu acho que é fundamental. Se você não tiver network, as coisas se tornarão muito piores. E eu tenho que agradecer a você, que foi uma das pessoas que mais me ajudou. Assim como o Gilson, assim como outras pessoas. O próprio Christian também. Mesmo que seja numa força de palavras. Para Jailson, Thales, e muitos outros amigos aí. O próprio Paulo, que também ajuda. Aparece uma vaga, ele envia para mim. E muitos outros, né. Se for citar todo mundo, a gente não sai daqui hoje. Mas são pessoas, assim, que ajudaram muito. Quando foi para eu entrar na construção, o próprio Tarcísio lá, que foi que me orientou junto com você a tirar as licenças para ir para a construção. Sem isso aí, eu não poderia ter essa oportunidade hoje. Então, mas você foi uma das pessoas também que mais me ajudou. E ajuda até agora. E ajuda muita gente. Então, eu só tenho a agradecer. Arigato, gozaimasu. Arigato. Obrigado aí pelas palavras. Arigato, obrigado pelo vídeo. Espero que esse vídeo ajude você aí a se planejar, né. E a gente passou aqui uma realidade, né. Sim, sim. Não tem outra coisa que a gente passou aqui. É uma realidade, né. Vivência. É só vivência. O que tenta passar aqui é vivência. Não é vender sonho, nem vender desespero. É o que está acontecendo. Se é bom para uns, pode não ser bom para outros. Assim como o inverso. Exatamente. O que é bom para mim, pode não ser bom para você. Justamente. Eu vim de uma realidade, eu já morei, são 11 anos no total, fora do Brasil. Não consecutivamente, com pausas. Mas hoje eu venho de uma comparação, como eu disse, de Japão, não mais de Brasil. Muita gente vem de Brasil. Então, no Brasil, a realidade é muito diferente. Você vai pegar, eu que vim do norte, é uma estrutura totalmente diferente de São Paulo, por exemplo. São lugares totalmente diferentes. Então, cada um tem sua realidade. E não necessariamente o que é bom para você. Ah, o Canadá é bom para você. Então, vai ser bom para mim. Não. Não. Não funciona assim como nenhum lugar do mundo. E é o que a gente está comparando. A gente encontra muita gente aqui, que vem de várias partes do mundo. O próprio Samuel, que veio, por exemplo, em Portugal, já morou na Europa. A Europa não está passando por um momento bom também. Então, eu acho que esse período pós-pandemia, você não tem muito sossego em qualquer lugar. Você não pode dizer assim, ah, eu vou para aquele lugar, porque aquele lugar é top. Não está mais assim. É o top, é o sonho, não é mais assim. Você vai ter diferenças, uns para melhor, outros para pior. Mas são meio que equivalentes, meio que parecidos. As diferenças são muito poucas hoje em dia. Mas, realidade, mesmo você estando no mesmo país, a tua realidade pode ser totalmente diferente da minha. Exatamente. Muito bom. E é isso aí. O recado do Aurélio Canadá agora para você é o seguinte. Não importa o que você vai vir fazer ou o que você quer vir fazer. Você vai se descobrir aqui. Aqui você vai descobrir o que você vai fazer e o seu futuro. Se você vai aguentar o bloco ou não, você vai correr dele, né? Exatamente. Às vezes você chega querendo brinque, mas amanhã ou depois você está pintando, você está cortando árvore, você está fazendo qualquer coisa. E tem pessoas que se identificam no bloco. Isso. Aguentam, gostam, o salário motiva também. Tem estrutura para aquilo ali. Exatamente. Então, beleza. Fiquem com Deus, se inscreve no canal, curte, compartilha e até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. É nóis. É nóis. Tchau, tchau. Obrigado.